Para Putin, os dois países ainda têm pensamentos diferentes de como agir na crise ucraniana. O presidente russo disse que o governo ucraniano é ilegítimo e garantiu que não vai ignorar os pedidos de ajuda da população da Crimea. A conversa entre os dois líderes aconteceu depois que o parlamento da Crimea, formado em sua maioria por deputados pró-Rússia, decidiu se juntar ao país. Um referendo foi marcado para o próximo dia 16 e deve legitimar a votação. Mais da metade da população tem origem russa. E também dupla nacionalidade e apoiam a tentativa de anexar a região. Na Rússia, uma delegação da Crimea foi recebida hoje pelos deputados do país. Eles ficaram de pé e bateram palmas para os representantes da região. Para muitos, a retomada da Crimea é vista como um renascimento do território da antiga União Soviética. Enquanto os russos se esforçam para tomar a região, o governo da Ucrânia pede que Moscou pare de apoiar os separatistas. Retire os militares da Crimea para que as duas nações possam voltar a conversar. De acordo com a Guarda de Fronteiras Ucraniana, a Rússia teria enviado quase 30 mil soldados para a região da Crimea. O país também teria fundado uma embarcação para impedir o avanço da marinha ucraniana no mar da região.